Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Pré-venda do Xbox X? Quer saber mais? Se liga no vídeo! Fala aí, pessoal do YouTube! Beleza? Metralha Gamer de volta e hoje, galera, trazendo para vocês mais um vídeo, mais notícias, mais informações para vocês. Já sabe, né, galera? A meta 200 likes. Você vai clicar aí no sininho. Você que é novo inscrito, né, para não perder nenhuma notificação, porque o YouTube está meio bugado. Está precisando de uma reforma nessa parte, porque é o seguinte, cara, está complicado. Nem todos os subscritos estão recebendo as nossas notificações. Então, clica no sininho aí, você que também não está recebendo. Já clica no gostei, compartilhe o vídeo e vamos lá. Galera, todos nós já sabemos que Xbox X já tem data 7 de novembro para estar saindo aí. Todo mundo está ansioso pelo novo console da Microsoft, aonde será possível jogar jogos em 4K fluentes, né? 4K ali, ó, nítido, né? Cravado. Então, saiba aí que ele já tem data e também pré-venda em algumas lojas brasileiras. Sim, galera, já está sendo feita a pré-venda dele no Brasil, tá? Em algumas lojas. E eu vou estar falando aqui que a loja, né, que está fazendo um ótimo preço. Eu queria também que vocês deixassem aí nos comentários. Sim, se realmente o preço vai valer a pena, se é isso mesmo, se vocês esperavam muito mais do que isso ou menos, tá? Vamos lá, é... uma das lojas que está fazendo a pré-venda... uma não, são duas, né? A GameSalvo e a Zillion Games. Já iniciaram as pré-vendas com um valor inicial de 2.799, garantia de um ano, até 2.999, garantia de três anos, galera. As entregas estão prometidas para até o final do ano nessas lojas. Então, quer dizer, na Zillion, eu já vi já, eles é uma... se eu não estou enganado, eles são de Piracicaba aqui próximo, na região. Eu estou pensando em fazer uma visita lá e fazer um vídeo falando a respeito, né, sobre as pré-vendas do Xbox X, galera. Porque isso daí vale a pena fazer uma cobertura. Então, eu queria saber de vocês. 2.700, né, no caso aqui, deixa eu ver aqui o precinho certinho. Ó, 2.799, há um ano de garantia, você terá um ano de garantia e 2.999, garantia de três anos, tá? Mas, Betala, se o... porventura, o console chegar um pouco mais caro para os varejistas, né? Por exemplo, a pessoa vai vender, ele chegou um pouco mais caro. Se a pessoa fez a pré-compra, quer dizer, automaticamente o camarada perdeu o dinheiro, né? Agora, se for mais barato do que isso, vai fazer o quê, né? O cara não vai devolver o dinheiro, pelo menos eu penso dessa forma. Mas, o preço, galera, na minha opinião, tá bem em conta, cara. Em vista do que foi prometido, em vista do que é prometido para o console, tá barato pra caramba, né? Agora, é só esperar pra ver se realmente vai cumprir os 4K, se vai cumprir todos os jogos que estão sendo prometidos, se vai cumprir tudo aquilo que foi prometido. Então, é só esperar, dia 7 de novembro, a gente vai ter uma experiência linda com ele. Vamos esperar, galera. Então, já sabe, né? Like, favorito, se inscreve no canal de metade, tamo junto. E é nóis! E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti